Ah, tudo é diferente quando você não precisa mais ficar completamente perdido, mas... Ah, vamos ver as missões que estão disponíveis aqui pra gente. Ah, eu acho que essas duas são as iniciais ainda. Vai ter irregulares? Deixa eu ler isso aqui novamente. Ok, área G. Portanto, definitivamente é a área que eu quero ir aqui. Ah, deixa eu ver aqui no mapa assim que eu me teleportar. Ah, eu tenho... Meu, sério, eu não tenho teleporte pra área D. Eu acreditava que eu tinha, só que aparentemente eu não tenho. Mas tudo bem, paciência. No fim da área D é onde você consegue... Peraí, isso leva a gente pra área C1 ou pra D2. Então vamos por aqui mesmo. Ah, e é, no fim da área... Eu acho que isso é consequência de eu ter carregado um save depois de um... De eu ter terminado... De onde eu terminei o segundo episódio. Provavelmente é isso agora que eu tô pensando. Então, yeah, bora lá. Ah, dois ataques. Quer saber, eu provavelmente deveria tentar atacar aqueles inimigos ali. Ah, utilizando Overdrive. Só pra saber exatamente o que acontece ali. Porque isso é o que realmente me deixa curioso aqui, mas... E eu não mencionei isso, mas o Model HX torna possível ver exatamente quais pontos do Live Metal dos chefes que você encontra. É o ponto fraco do chefe. O que definitivamente torna ele num chefe... Um chefe, o quê? Numa forma boa de você utilizar pra enfrentar chefes. Mas, sei lá, eu acho que isso é uma habilidade que deveria ter sido dada pra outro modelo. Porque, tipo... O Model HX já é bom o suficiente da maneira que ele é. E, aparentemente, os discos aqui de informação não te dão cristais aqui, como dava na série zero. E, honestamente, isso é um erro de design. Que só deixa os cristais mais irritantes de você farmar, mas tudo bem. Oh, yeah, outra coisa que eu tinha completamente esquecido, mas que é verdade... Yeah, itens existem nesse jogo. Pera aí. E é, isso causa efeito elemental, mas acho que não causa mais dano ali. Ahn... Propósito. Tem como você desligar aqui nas opções o dash pra... Pera aí. Ações. Desligar dash de comando. Oh! E a maneira que você flutua também pode ser alterada. Tipo, eu acho que simplesmente segurar o botão... Ahn... Como levitar em control. É... Como funciona a segunda opção. E eu absolutamente não quero essa segunda opção. Porque, olha, eu simplesmente... Já morri vezes demais em control. Simplesmente... Graças a como tudo funciona ali. Ahn... E eu definitivamente vou utilizar um... Hum, será que... Ok, deixa eu ver. Eu me lembro de, tipo... Model L fazer muito mais dano do que você realmente imagina a princípio. Ahn... De Overdrive que a gente tem aqui com o Model L. Oh, uau. Ok. Yeah, Overdrive. Acredito que realmente vale a pena você utilizar de vez em quando. Mas... Yeah, honestamente. Model L provavelmente é um que... Na maioria do tempo você acaba ignorando. Ou pelo menos a maioria dos jogadores acabam ignorando. Mas... Ah, quer saber? Hum... Deixa eu trocar aqui de volta pro HX. Yeah, não. O ataque do HX no ar tem alcance menor. Então... Yeah, não. Isso não é uma decisão super simples. A propósito, eu estou confuso sobre a natureza das hitboxes que aconteceram ali. Mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra. Vamos atravessar aqui. E no fim das contas... Eu acho que eu não salvei naquele episódio aqui pra fazer isso aqui funcionar. Ah, quer saber? Tanto faz. Paciência. Vamos salvar aqui agora. E o resto é o resto. Porque aqui nós temos a área D3. Que não é a área que eu quero e está depois da área D3. Mas tudo bem. Tem espinhos ali em cima. E aqueles espinhos são algo que me deixa realmente curioso. Hum... Quer saber? Você provavelmente acessa aquilo a partir... Quer saber? Eu não sei. Eu não sei, mas definitivamente estou disposto a investigar. A propósito, eu não sabia que aquele inimigo ali mirava em você. Ok, tem mais espinhos. Ah, como o Raios do Suba ali em cima? Hum... Talvez com o modo L eu consiga fazer uma plataforma. Mas eu acho que isso não vai fazer muita diferença no fim das contas. E... Hum... Quer saber? Isso provavelmente parece uma rota de escape de algum outro lugar diferente. Que você tem que fazer aquele lugar inteiro sem cair. Para chegar do outro lado. Então, vamos... Tratar isso como sendo isso. Caso contrário, isso não vai ser exatamente a coisa mais satisfatória do mundo. Ok? Isso aqui é simplesmente questão de time. Honestamente, aqueles canhões meio que operam de uma maneira realmente similar a Middles. Espera aí. Área G. E não teve nada aqui mencionado. Nenhum texto, nem nada. Ok, tudo bem. Ou, para falar a verdade, não é exatamente com o modo 8 que você apaga os incêndios? Sim! Sim, absolutamente é. Para falar a verdade, ok. É melhor utilizar Overdrive para esses propósitos. Mas... E é ok. Realmente fazer essa área aqui, a princípio, não era a coisa correta a se fazer. Então, ok. Tudo bem. A propósito, minha usagem de Overdrive aqui, sem dúvida alguma, está maior. Do que, tipo... Qualquer outra vez que eu cheguei a jogar Mega Man ZX. Ok! Quase peguei fogo ali, mas tudo bem. Realmente não precisava ter me arriscado tanto ali, mas tudo bem. Ok, isso aqui é uma versão realmente absurda de Up and Downs. A propósito, não basta ser um Up and Down. Bom, além disso, ainda tem o fato de... Espera um momento. Utilizando Overdrive... Tem alguma coisa aqui embaixo? Hum... Eu... Isso só me deixa curioso. Meu, uma vitória nível 3, tipo... Parece que te dá metade de energia de Biometal do que qualquer outro... Qualquer outro tipo de vitória. Hum... Do que uma vitória nível 4. Não é somente. Eu não sabia que era assim que isso funcionava. Hum... E não sei se, tipo... Esse fogo tem tanto propósito ou não. E é, eu absolutamente pensei que aquilo fosse uma ideia inteligente que eu fiz. Quer saber? Deixa simplesmente utilizar o Modus X aqui. Que certamente tem alguma coisa nesse lugar. Não tem como isso aqui tenha zero... Oh, qual é? Bom, tinha alguma coisa. Alguma coisa inútil, mas definitivamente era alguma coisa que tinha ali. Olha lá, o grande propósito. E o fogo que você apaga... Por que eu saltei as cegas ali? Boa pergunta! O que no meu cérebro fez eu pensar que isso era uma boa ideia? Oh... Ok... Sabe qual é a do foguinho aqui? Certamente tem alguma missão que o NPC te dá pra você apagar os incêndios ali agora que eu tô pensando. E é, não estou exatamente super interessado nisso como consequência. Mas, é, eu vou simplesmente voltar aqui com o Modus X. É definitivamente a melhor coisa de se fazer aqui nesse momento. Estou realmente curioso sobre aquela missão potencial, mas nem tanto assim. Ei, olha, é um dos guardiões que a gente tinha que salvar. Por favor, salve todo mundo. Ok. Conveniente que, tipo, você não precisa... Ok. Não posso passar pelas chamas. Ok, tudo bem. Ah, ainda bem que, tipo, não tem nenhum desses caras aqui que se encontram... Oh, tem uma porta ali. Ah, fácil não perceber isso aqui. Tão fácil de não se perceber que, provavelmente, tem muita gente que ficou perdida aqui nessa fase justamente como consequência daquilo estar um pouquinho escondido, mas... Ah, o que eu ia dizer? Oh, yeah, não tem ninguém atrás de incêndio, etc, que te force alguma coisa. Mas, a propósito, ok, tem muitos desses lugares pra, de alguma maneira, sei lá... E é isso, o cara simplesmente fica parado ali ao lado de um inimigo. Ok, isso realmente não parece algo inteligente. O cara simplesmente ali com uma calma absoluta. Ok, tudo bem. Enquanto tudo está pegando fogo em sua volta, mas é... Dash Jump, desnecessário, mas, honestamente... Oh, isso aqui é um Dash Jump mais complicado. Sem dúvida alguma, eu poderia ter trocado por uma do HX. HX, sem dúvida alguma, mas, tipo... É igual de simplesmente te dar uma pausa. É algo que... Ok, isso aqui é simplesmente... Idiota. Deixa eu utilizar o Overdrive aqui. Vale a pena. E me transformar com isso que eu quase esqueci de fazer. Goyork! O nome daquele cara é Goyork. Que tipo de nome é Goyork? Goyork, sem dúvida alguma, um nome que não ficaria fora de lugar em, sei lá, Star Trek. Eu não tenho a menor ideia. Eu não assisti segundo algum significativo de Star Trek pra saber isso. Todo o meu conhecimento de Star Trek é consequência de assistir Red Leather Media. Ok, e o... Sério? E o negócio ali, aquele bloqueio, provavelmente vai soltar automaticamente aqui. Ah não, eu não consigo encontrar Bosch. Quem é Bosch? Boa pergunta. Mas, ah... Yeah! Realmente eu gostaria de... Ah... Me salvar aqui. Conseguir um pouquinho de energia. Porque, tipo, morrer aqui eu acho que tem chance de apagar completamente o nosso progresso. O que é algo que eu não quero, sem dúvida alguma. Oh! Ainda bem que esse jogo não tem fogo amigo. Ah, ok? Certo, certo. Ah, eu honestamente nem prestei atenção no que ela disse. Eu simplesmente respondi sim ali. Ah, mas tudo bem. Tanto faz. Segurança assegurada. Ok, tem mais gente, etc, etc. Oh! A porta do oitavo andar está aberta. Ok, eu pensei que fosse a porta ali embaixo que fosse abrir. Ah, que obviamente não é o oitavo andar. Mas, ok. Tudo bem. Pera aí. Oh, eu tenho que salvar mais gente lá e depois voltar? Eu, honestamente, não tenho mais certeza. Mas, tudo bem de uma maneira ou de outra. Ah, yeah. Isso... Isso definitivamente não foi o melhor salto que eu fiz na minha vida. Honestamente? Ok. Brilhante o fato do jogo te dar a recuperação de energia aqui. Sabendo que esse salto não é fácil de se executar ali. Ah, isso é inteligente. A não ser, é claro, que aquele drop seja aleatório. Ah, se aquilo for um drop aleatório, não há nenhuma inteligência ali, mas... Ah, enfim. Level design realmente interessante aqui nessa fase. Onde você simplesmente vai em salas repetitivas. E não muito acontece. Enquanto você fala com NPCs. E é certamente a fase na qual foi gasto a maior parte do design desse jogo, sem dúvida alguma. Olha, tem algumas fases desde a série zero que simplesmente eu não sei o que raios os designers da Inti estavam pensando. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Considerando a situação inteira da franquia Gunvolt... Honestamente, a Inti em si é provavelmente culpada pelos piores... Ah, pelas piores decisões de design na série zero e na série ZX. Simplesmente porque tanta decisão ruim e que completamente trabalha contra o funcionamento desses jogos. Tipo, simplesmente jogado aos poucos nos jogos. Não de uma maneira uniforme, mas tipo... Igual pegar sal e jogar um pouquinho em cima da comida pra temperar. Exceto que ao invés de tempero, é veneno. Ahn... Eu não sei exatamente onde eu tava indo com aquela analogia, mas quer saber, tô nem aí. Isso aqui parece com progresso. Então isso só me deixa confuso sobre aquela porta trancada. Hum... Aquela porta trancada provavelmente é uma porta de retorno, agora que eu tô pensando. E não algo que se abre depois de você salvar todo mundo. Mas a verdade é que eu não tenho a menor ideia. E certamente alguém nos comentários vai dizer... Então tudo bem. Não, simplesmente, tipo... Um tiro de Buster é suficiente pra você acabar com aqueles helicópteros. Tipo, o Buster aqui é mais poderoso do que ele costumava ser normalmente, não é verdade? Tipo, na série zero, um tiro de Buster não conseguia imediatamente acabar com os inimigos helicópteros equivalentes. Mas a 15X, BOOM! Simplesmente destrói como se não houvesse nada. A propósito aqui, realmente inteligente. Tem uns caminhos atentos ali. Ok, nós já estamos no chefe. Ou subchefe? Boa pergunta, mas eu quero saber exatamente. Oh, é esse chefe! Ok. Eu tenho a fraqueza dele. Ah, yeah, Mavericks estão escolhendo, etc. Sacrifícios pro Model V. Eu não estou nem aí. Mas é ok. Live Metal na cabeça. O que significa que... E é completamente... Oh! Acabe comigo. Me encerre. Neste momento. Yeah! É um problema... Tentar acabar com esse cara... Ok, quer saber? Eu acho que eu vou ter que depender do Buster aqui. Que caso contrário, isso vai... Funcionar muito mal. Especificamente... Ok. Ok, maravilha! Absolutamente isso aqui vai ser na base do Buster. Ok, ele se... E ele abaixa um pouquinho a cabeça quando ele está fazendo aquilo. Qual é? Isso aqui absolutamente é um lugar onde ter vidas infinitas. Seria algo bom. Ah... Quantas vezes eu tenho? Eu tenho... Ok, duas chances. Eu tenho um sub-tank cheio. Ok, tudo bem. Vou simplesmente fazer isso aqui com muito cuidado. E absolutamente tentar utilizar o ataque de sabre triplo não é algo bom. Ok. Vamos lá. Ok, beleza. Ah, está carregando. Ok. Esses ataques... Agora... Oh, eu acho que trocar para o modo HX quando ele está fazendo aquilo é algo inteligente se fazer. Ah, qual é? Ok, ele sempre salta. Ok, hora de trocar para o modo HX. Então, zoop! Completamente moleza ter deseado daquilo. Se eu tivesse... Ok. Acho que o padrão aqui já está muito bem estabelecido. Wow! Ok, não estava preparado para ele atacar. Filho da mãe! Quer saber? Acho que... Eu não exatamente... Defei... Ah! Ok, aquilo definitivamente foi um ataque que parecia meio elétrico. Ah! Meu, é tão fácil você atingir ele ali. Eu meio que quero... Meu, por quê? Ok, eu estou segurando... Oh, o sabre simplesmente parece que demora mais para carregar. Tudo bem, tanto faz. Se eu esperar ele saltar... Ok. Espero ele saltar. Ataca com o sabre. Oh, qual é? Você faz tanto dano quando você ataca desse jeito. Ok. Isso é válido, mas... Ele recupera a vida e... Ah, isso não é bom. Ok, se eu ficar atrás dele... Espera aí. Ah! Quer saber? Dane-se! Dane-se, eu não vou lidar com o game over. Você vai simplesmente virar pó aqui. Não é algo que me deixa feliz, mas... Eu acho que, tipo, você tem uma oportunidade depois de enfrentar os inimigos novamente, para você... Oh, droga! Ok. Por que você está fazendo a pose do Akuma ali a propósito? Ah, porque isso aqui é um jogo da Capcom. E eu estou profundamente triste. Ah, eu esqueci de flutuar. Ok. Vamos sentar novamente. Por que o jogo deixou a gente aqui? Me desculpe, mas o quê? Ei, lembra o que eu tinha dito sobre decisões ruins? Lembra? Lembra o que eu tinha dito sobre decisões ruins? O jogo simplesmente te joga no último save. Não, nem onde a missão começa. No último save! Em um jogo que foi lançado em 2000 e não sei o quê. Que está tentando ser um Metroidvania, o jogo te cospe aqui. Tipo, todos esses últimos 20 minutos de uma missão longa, repetitiva e com baixo entretenimento. Puff, simplesmente agora eu estou forçado a seguir este caminho inteiro de novo pela área de... Espera aí. Eu posso carregar um save. Carregar um save é mais progresso do que o retry. Isso é absurdo. Mas... Ok. Ok, eu vou simplesmente carregar aqui na área D2. Isso é absurdo! Ok. Absolutamente não estou numa situação boa aqui pra enfrentar esse chefe, mas estou nem aí. Da próxima vez eu vou tentar fritar ele com eletricidade. Fritar um chefe de fogo, não exatamente algo brilhante, mas tudo bem. Ok, ele não necessariamente vai sempre fazer o mesmo ataque ali. Espera aí, como o Raios aquilo errou a cabeça dele, honestamente eu não tenho ideia. Espera aí, simplesmente tentar atacar ele com o sabre carregado faz a cabeça dele não ser atingida? Porque isso é uma hitbox extremamente questionável, se for o caso, mas... De boa, teoricamente. Ok. Aham. Ok. Yeah. Ok. Oh, oh! Dano causado ali! Ok, sai do overdrive. Carrega e agora... Ok, yeah, ataquei ele. Ah, quer saber? Olha, o fato dele se recuperar ali é mega sacanagem. Ok, ele faz isso. Ok, yeah, yeah. Sabre carrega... Oh, droga. Sabre continua sendo algo que absolutamente... Hora de trocar. Para falar a verdade, eu posso simplesmente ir para o lugar oposto, mas tudo bem. Ok. É questão de movimentação mais do que tudo isso aqui. Yeah, atinge ele na cabeça. Exatamente o que eu queria. Yeah, é só fazer isso. Então chega aqui e ataca ele ali. Quer saber? Eu irei tomar um risco... Ok, acabe comigo. Acabe comigo. Eu vou simplesmente utilizar o Modo ZX e eu vou acabar contigo numa vitória nível 4 e vai ser fantástico. Ok, eu continuo com as minhas idas, o que é algo bom, sem dúvida alguma. Eu só tenho que, tipo, lembrar e manter em mente o fato de... De o Sabre demorar para carregar. Oh, yeah. Hitboxes questionáveis são questionáveis. Ah, droga. Errei ele completamente, mas tudo bem. O que eu posso dizer de fazer isso? Quê? Isso atingiu ele? Bom, ainda tem uma chance. Olha, não é legal como atingir o Biometal uma vez. Completamente acaba com as suas chances. Pois é. Ok, tudo bem. Tanto faz. Vamos tentar mais uma vez isso aqui. Não ataca ele por trás. Ok, tá bom. Não faz o menor sentido, mas tá bom. Ok. E agora? Oh, droga. Ok. Espera ele agir, então responda. Caso contrário, você vai se arrepender. Ok. Ok. Eu cansei de novo. E eu vou completamente danificar o seu Live Meta aqui. Legal também aqui, tipo, com esse sistema aqui de fraqueza, isso significa que você não pode realmente utilizar combos de uma maneira satisfatória. Simplesmente devido a como tudo funciona. E é ok. Tô nem aí. Adeus. E é, vitória nível 1. Tô nem aí. Eu vou simplesmente lutar contra ele em off, talvez, para conseguir uma vitória melhor. Porque isso, acredito que é uma possibilidade. Ou isso é só em ZX Advent? Pode ser que isso seja somente em ZX Advent, mas... Ok. Tudo bem. Tanto faz. Vamos. E é? Missão terminada e nós conseguimos um cartão vermelho. Oh, não! Eu! Você já foi expulsa tão cedo no jogo? Absolutamente decepcionante. Mas, é, agora a gente tem o Model FX. Uh, olha só a quantidade absolutamente anêmica de energia que ele tem. Não é a coisa mais útil do mundo, mas é. Vamos voltar para a floresta. E vamos, é claro, aceitar a missão do parque de diversões que eu tinha esquecido. Ok? Yeah, definitivamente é isso aqui. Sim, sim. Etc. Essa é a missão que eu farei. Uh, yeah! Model FX é definitivamente algo que não é super útil. Tipo, honestamente você pensaria que uma forma que te dá balas desse tamanho aqui seria muito mais útil do que você imaginaria, mas realmente não é, porque você tem mobilidade limitada, mas, ei, você pode dar socões para destruir blocos, o que definitivamente é algo. Ok, área B1 absolutamente não é onde eu quero ir. Ahn, e é, eu me lembro de ter chegado na área A3 em algum momento, ahn, só esqueci completamente como. Yeah, definitivamente não é por aqui, porque esse estilo é para a cidade. Ok, tudo bem, tudo bem, vamos ignorar isso. Eu estou basicamente cometendo os mesmos erros que eu tinha cometido antes. Yeah, o mapa não já tem área C3 aqui? Não, o que, ok, peraí, área A3 eu devo dizer, não, área A3 absolutamente ausente ali. Ok, tudo bem, então vou simplesmente seguir por aqui. Ah, será que está depois dessa girafa? Ok, girafa que te ataca com um cuspe extra irritante, que basicamente aquilo não é alguns os sprites reutilizados do Rainbow Devil? Eu acho que sim, o que definitivamente é uma utilização inteligente de recursos. O que não é uma utilização inteligente de recursos é tipo, eu não ir para cá para me recuperar, ahn, não, continuar. Ah, é fácil você se confundir com os botões, especialmente considerando que tipo, eu acho que alterar os botões é algo que não tem tantas consequências, tem consequências diferentes no Nintendo DS, tipo, não altera o botão de confirmar e o botão de cancelar, mas, eu não tenho certeza, mas, ahn, eu certamente poderia abrir o ZX no flashcard para confirmar, mas eu não vou, porque afinal, porque eu faria isso, ahn, mas tudo bem. Acredito que tem um sub-tank por aqui. Oh! Ei! Olha só! Eu estava completamente correto sobre isso. E, ahn, simplesmente você atravessa ali e tudo dá certo. Ahn, e é a área 3, na verdade. Eu acho que você chega na área 3 a partir da A1, o que completamente não é intuitivo. E é, 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 é aqui mesmo. É literalmente contra-intuitivo, mas tudo bem. Paciência. Mais uma das decisões de design horríveis da Inti. Ahn, espero que tenha um save. Eu realmente espero que tenha um save aqui por perto, porque isso seria bem importante. E eu posso fritar... Ok. Eu posso fritar isso aqui e... Eu não posso acessar aquilo ali. Ok! Tudo bem. Pensei que ali eu pudesse encontrar um save, mas, infelizmente, isso não é o caso. Ahn, e como você pode ver ali embaixo, você pode alterar a trajetória dos tiros do modo FX. Mas não é... Espera aí. Eu vagamente me lembro... Yeah! Eu estava completamente correto sobre isso. Oh, uau! As coisas desapare... Por que isso tudo desaparece tão rápido? Eu não sei, mas isso é algo que me irrita um pouquinho aqui. Ahn... Ok, eu tenho duas vidas. O jogo restaurou a quantidade de vidas que eu tinha, fantástico. Mas... Ahn... O negócio da área H é que aqui é o parque de diversões onde a Io estava quando o ataque Maverick aconteceu e ela provavelmente ia dizer nos comentários ali no início que... Ahn, meu Deus! Era... É esse o lugar e etc. Eu me lembro do... Vent. Especificamente, fica extra incomodado aqui comparado a eu que, se eu não me engano, simplesmente lida melhor com as coisas. Belo lugar aqui cheio de espaço, vazio, sem inimigos, linha reta. Eu sei, o jogo definitivamente quer que a gente observe o background extremamente detalhado e etc. O que... Sim, é um background realmente legal, sem dúvida alguma. Ahn... Pixel art de qualidade. Qualquer verdade. Mas tipo... Linha reta. Não é level design. E... Ahn... Isso aqui definitivamente tá sendo uma linha excessivamente reta. Quer dizer... Faz sentido... Isso aqui é um parque de diversões, mas francamente... Isso aqui é uma dessas situações onde o sentido deveria ter sido abandonado em favor de diversão, porque minha linha reta com inimigos, definitivamente. Eu acho que... Deixa eu ver o que está acontecendo ali em cima. Eu me lembro das coisas ficarem mais interessantes futuramente aqui. Ok, eu tenho que me lembrar que todos esses Mythos aqui se dividem em três, estilo Mega Man 5, com um quadro de invisibilidade ali também no início, só para deixar eles estirritantes. Ok, não, não, não. A gente ainda não chegou na parte interna, mas nós chegamos na parte onde tem um mito gigante que a gente enfrenta com o chefe, e que é sempre legal enfrentar mitos gigantes. Será que é uma boa ideia utilizar o modo FX aqui? Oh! Ok. Definitivamente, você pode spamear os ataques com muita frequência bem maior. Ok, quer saber? Spamear somente... Útil contra subchefes. Dependendo do subchefe, é claro, mas... Sim, útil contra subchefes, mas, tipo, simplesmente, não realmente... Ok, bom, a área L1 está ali, bom de se saber, e agora nós estamos na fase do Clown Man, de repente, com um monte de coisas detalhadas aqui. Honestamente, eu nunca realmente prestei atenção sobre todas as coisas aqui, porque, tipo, às vezes é um pouquinho complicado. Tem um cara ali atrás que parece um cavaleiro, tipo, aquele é pra ser o Arthur de Ghosts'n'Ghosts e Ghosts'n'Goblins, etc. Eu não tenho certeza, mas definitivamente tem a possibilidade de ser, mas... Enfim, coisa que eu ia falar, tipo, meia hora atrás, mas acho que não concluí o meu pensamento. Oh, aquele que roubou nessa pipoca, belo detalhe. É que... Existem itens nesse jogo, acho que você pode comprar um na cidade ou na base dos guardiões, aí você pode conseguir um item de graça sempre a partir daquilo, O que é legal, sem dúvida alguma, a propósito, percebam este lugar secreto, que não te dá muita coisa aqui, mas, ei, é um lugar secreto, que recompensa a exploração. Então, mas, é, aquilo é mais pra ter um arquivo de disco ali. A recuperação de vida é boa, mas, tipo, não é como se o jogo tivesse nos colocado numa posição onde isso seria super significativo. Mas tudo bem da uma maneira ou de outra. Agora eu tenho que me certificar de uma coisa, tipo, é no ZX-1 que tem o minigame do... Não, 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 é definitivamente ZX-Advent, então, deixa pra lá, eu vou ignorar completamente o meu pensamento aqui. Então, nós chegamos numa sala com zeppelins em miniatura de realidade virtual. O que exatamente era pra isso ser antes de, evidentemente, parcialmente ficar com o defeito? Boa pergunta, mas tudo bem. Meu, a gente já tá no chefe, tipo, tão rápido assim. Isso absolutamente foi bem rápido. Ahn, eu me lembro da fraqueza desse chefe aqui ser os braços. Como exatamente você evita atingir os braços dele? Tipo, a coisa mais pronunciada aqui no corpo dele. Boa pergunta, eu acho que, tipo, atacar ele quando ele está no ar é a ideia, mas... Ahn, yeah. Uh, desear dele aqui não é exatamente a coisa mais simples do mundo. Oh yeah, legal! Eu só quero saber... Como raios aquilo atingiu o braço? Quer saber? Vitória nível 1 e eu não estou nem aí. Evidentemente, essa fase aqui foi projetada pra ser a primeira fase, como vocês puderam perceber. Oh, foi uma vitória nível 2, então... Menos mal. Meu, a diferença de experiência aqui entre as duas fases foi meio que incrível, mas... Ei, agora nós temos o modo PAX, que permite que você lance um monte de shurikens aqui. Você lança, tipo, mais um inicial... Deixa eu... Deixa eu dar logo... Essa missão, antes que... Esse pi 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 permaneça me irritando aqui. Ow! Isso não é um teleporte. Mas por quê? E é, eu acho que é melhor salvar o jogo primeiro. Aí depois... Terminar a missão. Ok? você conseguiu o cartão roxo ou ok agora a morte se pra cá ataques estão acontecendo precisamos de sua ajuda e é eu preciso urgentemente ajudar todo mundo ali mas a evidentemente eu não preciso ajudar todo mundo urgentemente ali como vocês podem ver mas é o lugar ali que eu posso acessar ou não é exatamente aqui que você pode ok eu sei exatamente que o jogo quer de mim mas enfim modo px ele sem dúvida alguma é provavelmente mais o mais inútil do todo tipo você tem um ataque carregado que é um shuriken que não é super útil você tem a possibilidade esse ataque de shuriken quer saber eu acho que ele potencialmente pode ser bom mas dependendo da da utilização ele mostra o mapa ali embaixo que é algo interessante para falar a verdade deixa eu ver o que tem aqui em cima porque eu absolutamente estou interessado aqui não é a coisa mais interessante do todo mundo mas tudo bem absolutamente não tava nem aí para aquele arquivo a propósito não poderia ligar menos para aquilo ok então isso faz você dá um louco aqui de volta eu vou simplesmente ou você não pode se transformar enquanto você está na escada o que ok definitivamente uma decisão impressão minha ou tipo tem vezes que um tiro carregado completo não aquilo não era um tiro carregado completo que eu tinha dado quer saber tanto faz ou isso aqui é certamente uma sensação quer saber saltar de escada para escada nunca funcionou tão bem em nenhum outro jogo como esse agora que eu tô pensando isso simplesmente funciona realmente bem agora a gente está na área a três aqui de volta o que absolutamente não me deixa feliz porque significa que para chegar na área l a gente vai ter que passar pela área h de novo porque como eu disse o design de mapa desse bendito jogo é abominável mas ok então vamos simplesmente chegar aqui chegar aqui chegar aqui vou chegar aqui eu quero dizer atravessar esta área aqui novamente porque isso é algo necessário de se fazer porque vai e vem completamente redundante no jogo de Mega Man é o que você faz em Mega Man ZX ok agora vamos salvar o jogo e felizmente o jogo deixa a gente salvar o jogo ao invés de simplesmente nos jogar diretamente na missão seguinte o que é bom com certeza é isso eu 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 eu